Não pare na estrada, siga seu caminho Você verá que nunca esteve sozinho Você é especial demais pra desistir Lute, você é capaz de conseguir Se as pedras machucam teus pés, faz parte da vida Se as horas se tornam cruéis, cante mais alto Você é especial demais pra desistir Lute, você é capaz de conseguir Se a noite é escura demais, acenda teus sonhos Você verá que é capaz de sacudir as estrelas Seja forte, acredite, há luz no túnel Você é valente e resiste a qualquer infortúnio Não pare na estrada, siga seu caminho Você verá que nunca esteve sozinho Firme teus passos e busque achar a saída Tudo será diferente quando amanhecer Não pare na estrada, siga seu caminho Não pare na estrada, siga seu caminho Você verá que nunca esteve sozinho Nem nunca esteve sozinho Nem nunca esteve sozinho Amém